Agora o próximo exemplo também na sua forma horizontal, porém já com um padrão um pouco diferente. Aqui nós vamos pegar na corda de número 1 e número 2. Aqui já começando do Fá sustenido, Sol e Lá, e na corda de número 2 a nota Mi, ficando da seguinte forma. Basicamente este é o padrão. Então quando eu faço 2, 3, 5, 3, 2, pego 5 aqui em cima e já faço vai e volta. Beleza? Então exercite só este exemplo junto com o backing track. Então veja lá. Agora para o próximo exemplo nós já vamos trabalhar com este princípio, porém na sua forma horizontal. E o padrão irá ficar da seguinte forma. Beleza? E aqui nós vamos subindo a escala, certo? De forma horizontal. E aqui nós chegamos na oitava, certo? Agora estude este exemplo junto com o backing track. Agora vou lhe passar um padrão que eu gosto muito de utilizar. E o princípio seria da seguinte forma. 3, 5, 7, 3, 5, 7. Volta para 5, volta para 3. Aqui nós vamos pegar 7, 3, 5, 7. E logo após, 3, 5, 7. Beleza? Então o padrão ficou da seguinte forma. Aqui nós vamos trabalhar sobre a escala de sol maior, 3 notas por corda. Beleza? Então, primeiro exemplo ficou da seguinte forma. Agora nós vamos começar o exemplo a partir da corda de número 5, certo? Onde nós paramos. Aqui eu já utilizo o Fá sustenido, o Sol e o Lá. Parando aqui na corda de número 4, agora será cordas 4 e 3. Então você viu o movimento, eu pego cordas 6 e 5, depois 5 e 4, 4 e 3, 3 e 2, 2 e 1, certo? Então de forma lenta o exemplo ficou da seguinte forma. Certo? Padrão muito legal, estude bastante e agora veja ele junto com o backing track. Padrão muito legal, estude bastante e agora veja ele junto com o backing track.